E aí moço, eu quero comprar um disco. Ah, o senhor quer música francesa ou americana? Larga de ser besta, quer música caipira, entendeu? Ah, o senhor me desculpe, mas aqui nós não vendemos esse tipo de música. E aí como é que é essa tal de música americana, hein? Ah, pois eu vou tocar um pedacinho para o senhor ouvir, tá bom? Ô trem gostoso, senhor! Bota uma música caipira e vamos! Muito bom! DJ Cowboy toca um perrante Que vai começar Isso aqui é festa agro Então vem dançar Isso aqui é festa agro Quer música caipira, entendeu? Isso aqui é festa agro Festa agro Festa agro Isso aqui é festa agro Não vem dançar Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar E você não tem chapéu Você pode vir jogar O DJ Cowboy maluco Convoca geral assim O DJ Cowboy maluco Convoca geral assim Agro parte se prepara Que agora é só de ladinho Só quem tá feliz Comigo vem de ladinho Toca o negócio aí Pé de ladinho E aí cabozada Chapéu pro alto Tá começando a verdadeira festa country Muito bom! Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar E você não tem chapéu Você pode vir jogar O Doutinho tá ajudando pra fazer você bailar É o DJ Jirai White Te faz balançar E como é que é essa tal de música americana, hein? Ah, pois eu vou tocar um pedacinho para o senhor ouvir, tá bom? Eu não gosto de música caipira Não gosta por quê? Você não é brasileiro? Você é frouxo? Você é frouxo?